Pessoal, boa tarde, vou mostrar para vocês aonde que faz a trácula desses presílios, desses 450 nubes aqui, tá vendo? Você vem aqui nesse vão, puxa com os dois dedos aqui, puxa para cima, vamos cuidar, tem umas presílios que seguram ela, tira essa parte aqui, aqui do lado é uma travinha, você gira ela para cima, embaixo aqui na parte inferior, você vai tentando desconectar ela bem do jacarzinho, tem que tomar cuidado para não quebrar, ficou bem delicado essa parte aqui, aí aqui são os fusíveis, os fusíveis da carreta, do lado direito são, lado esquerdo 102 e lado direito 103, beleza pessoal, qualquer dúvida, só me chamar aí no treininho aí, vale? Bom dia galera, beleza? Esse aqui é o novo 450, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, explicando a funcionalidade aqui do freio motor, vou ligar a chave aqui, nessa posição que está esse botão aqui ó, o freio motor ele está desativado, eu trago ele para a direita e ele está ativado juntamente com a folguinha do freio de serviço, ele tem mais dois estágios, bem parecido com o Volvo, tem primeiro estágio e segundo estágio, e toda vez que você desacelerar o caminhão, ele vai estar acionando, você acelerou o caminhão e ele vai estar nessa posição para baixo, vai aparecer a divergência lá no painel, que você deve estar desativando o freio motor, voltando na primeira posição, beleza galera? galera, vou estar com todos aí de engatuba aí, é nós em frente, tchau, obrigado! Pessoal, passando de novo aqui, é para falar para vocês que o sistema e até mesmo os botões aqui, pneumáticos, continuam da mesma maneira, só mudou a performance, mas a posição dos botões, a funcionabilidade dos bichigões, que é do sistema pneumático, continua sendo a mesma coisa, inclusive aqui no controle também, tá? Eu estou passando isso para vocês pessoal, porque às vezes os caminhões chegam e vai pintando as dúvidas, mas quem tiver interesse aí pode dar um toque para a gente aí, beleza? Valeu! E aí, vou estar explicando para vocês aí como zerar o parcial aí, para vocês acompanhar a média, vamos lá, virar a chave, primeiramente aí, virou a chave, vai aparecer essa informação de manutenção, setinha para cima, setinha para a direita e segue o caminho da estradinha, vai no controle do cruzeiro do volante, horas de funcionamento, horas de veículo em marcha lenta, tá vendo aqui ó, visão geral de combustível, o primeiro item lá é o combustível gasto, o do meio ali é a quantidade de arla, a gente vem aqui no OK para restaurar, dá um, entre para restaurar e no OK de novo, tem a opção setinha para baixo ou setinha para cima, se sim, a gente vai lá e restaura, tá vendo? Restaurou, então mais um clique para cima, já vai aparecer a média do veículo e a quantidade de diesel gasto em marcha lenta, beleza? Essa é mais uma dica aí, valeu! Mais uma coisa que mudou aqui, é o sistema de engrenagem de marchas aqui, nesse anel da alavanca de opticruz aqui, a gente tinha a opção de mudar para o AE e para o AP, agora esse anel só tem uma posição só, tá vendo? Eu estou mudando, só parece o automático lá no painel, ó, ah, eu não consigo dar mais toques para cima, não é mais nesse anel, não é mais agora, é no volante, ó, eu destaquei esse símbolo aqui, ó, eu vou clicar aqui, vai aparecer para mim no painel Eco, aí eu venho na setinha para a direita, para a direita ou para a esquerda, tá vendo aqui, ó, vou fazer aqui, ó, setinha para a esquerda para você selecionar o modo Eco e para a direita o modo padrão. O ideal de se andar é no modo Eco, mas aí no dia a dia das viagens aí, se quiser experimentar o modo padrão aí, o modo Eco, aí você fica à vontade aí. Beleza, pessoal? Estou passando esse videozinho aqui, porque de repente não dá para andar com todo mundo aí e eu creio que todos aí vai ter esses novos caminhões aí. Beleza? Qualquer dúvida, só dá um toque. Pessoal, vamos lá, ó, vou estar passando para vocês aqui aqui, o novo sistema aqui de farol, os novos botões aqui, que agora não é no painel mais, agora são os botões só na porta, do lado esquerdo do motorista aqui. Primeiro botão é o farol superior dianteiro, farol de milha baixo, farol de milha alto, regulagem do farol baixo, para cima você aumenta, para no meio você estabiliza e para baixo você diminui. Esse interruptor aqui nessa posição está desligado, lanterna e farol baixo. Aquecedor dos retrovisores. Ajustes dos retrovisores, superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior direito, porta do motorista, porta do passageiro, trava as duas portas e destrava as duas portas. Beleza, pessoal?